15 de julho é uma data especial na Terra Santa. Nesse dia, os cristãos recordam uma consagração da Basílica do Santo Sepulcro, ainda nas cruzadas do século XII, depois de ter passado por várias reconstruções. A Basílica do Santo Sepulcro é desde sempre o coração do cristianismo. Em 15 de julho, é celebrado o aniversário de sua consagração durante o período cruzado, momento em que adquiriu a mesma estrutura arquitetônica que pode ser admirada até os dias de hoje. O primeiro edifício, constituído pela Anastásis, pelo Gógota e pela Grande Basílica com Cinco Naves, conhecida como Basílica do Martírio, em referência ao testemunho de Cristo com seu sangue, foi realizada por Constantino e consagrada em 335. Ocorreram sucessivas destruições causadas por terremotos e incêndios ao longo dos séculos, até que os cruzados, que conquistaram Jerusalém em 1099, empreenderam as obras de reconstruções das igrejas da Terra Santa, começando pelo Santo Sepulcro. A consagração da Nova Basílica ocorreu 50 anos depois, em 15 de julho de 1149. Os alicerces da Basílica do Santo Sepulcro têm, portanto, quase 1700 anos. Trata-se do templo cristão mais antigo de Jerusalém. Fazer a memória da dedicação dessa igreja é, antes de mais nada, recordar um dom de Deus. Ele nos reserva esse lugar preciosíssimo e único, que custodia os principais acontecimentos da vida de Jesus. Sua paixão, morte e ressurreição, principais mistérios de nossa fé. Uma dedicação que celebra não somente o dom de Deus, mas o empenho dos freios franciscanos, no custodiar, desde 1342, este local. Nesse ano, a festa da dedicação, a festa da consagração deste lugar é enriquecida por um espaço que está quase pronto, o chamado Cássere de Cristo. Daqui a poucos dias poderemos ver esse local que os arqueólogos indicam como o mais antigo de todo o complexo e que dá acesso ao piso da época constantiniana. e que dá o nível dos pavimentos da época constantiniana.